É o Vitinho Ferrari e o Bruninho Eu rodo becos e viela, mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, florinha de olho azul, e um em parcero o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no barraquinho, mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar somente eu e você E eu já tenho a riqueza que é você É o DG É o DG E o Bat 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 batalha Rodo becos e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, leirinha de olho azul, e o impasse é o pai dela Já porque eu sou neguinho, moro no barra aqui, mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater um arreia pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater um arreia pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você Já tá vendo o beat, é o DG, é o DG E o batidão estrela Só um minuto Pra me explicar Pra te falar Que eu ainda te amo Te amo Te amo Demais Que eu ainda te amo Te amo Te amo Demais Te amo 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 Tchau, tchau.